Desde o último dia 21 de junho, sábado, que as mortes de uma jovem de 30 anos e do seu bebê têm causado revolta no país. Heloisa Tavares Correia, que vivia na ilha da Boa Vista, estava grávida e sofria de uma cardiopatia mitral. Devido à sua situação e para o tratamento adequado, o hospital autorizou a sua evacuação, o que acabou por acontecer por via marítima até a Ilha do Sal. E que no vídeo podemos ver o sofrimento da jovem sendo assistida no barco, que transporta cargas e sem quaisquer condições. Ao chegar na Ilha do Sal, a mesma foi recebida pela equipa de ginecologia obstetrícia do Hospital Ramiro Figueira, que segundo um comunicado recebeu o tratamento devido, sendo que nas primeiras horas apresentava um estado de clara recuperação. Entretanto, o problema do coração da jovem determinou o agravamento da sua situação clínica. No dia 23 de junho, veio a falecer devido à descompensação da doença de blasa que causou uma endema aguda do pulmão. Situação que revoltou a população, apontando o dedo à transportadora aérea Binter por não ter feito a evacuação e trazendo à tona a problemática da evacuação no país. Entretanto, a companhia rejeita qualquer responsabilidade no caso. E através de um comunicado avança que no dia 21 de junho de 2018, receberam uma chamada telefónica da Delegacia de Saúde da Boa Vista a solicitar uma evacuação de uma grávida para a Ilha de Santiago. Foram informados que iriam verificar o voo, apesar do mesmo estar cheio, mas que, como sempre, deveriam seguir os procedimentos habituais e enviar requisição para os devidos efeitos. Após essa comunicação, a Binter Capverde afirma que não recebeu qualquer requisição e diz ainda que a responsabilidade das evacuações corresponde ao governo, ao INPS e ao Ministério da Saúde, já que a companhia só tem autorização da Agência de Aviação Civil para o transporte de passageiros e de cargas. Por isso, dizem-se sentir injustiçados, uma vez que mesmo os aviões da companhia, não serem específicos com equipamento médico, têm vindo a responder às solicitações feitas, efetuando mais de 90 evacuações, sendo 44 no ano passado e 47 em 2018. Quanto ao governo, sem avançar muitos detalhes, através de um comunicado enviado à nossa redação, diz lamentar profundamente o falecimento da jovem e cairá a instituir o inquérito que deverá servir para apurar a verdade e o cabal esclarecimento da situação. Posicionamentos que não agradam à população, através das redes sociais, têm vindo a criticar e mostrar a indignação pela perda destas duas vidas humanas. Por isso, exigem medidas urgentes do governo. Naquele caso ali, o governo deve ter mais responsabilidade para evacuação para a morte. Evacua um doente de um lugar e corre risco, né? E sem quitar e dar-lhe mais um meio de transporte, por fim, mais rápido possível. A morte vira de alguém, imagina naquele caso ali, 12 pessoas. Na casa desta, o governo tem que criar outras medidas, outros tipos de condições, mas necessário que, afim, que até houve casos de tipo, né? Mas pronto, o Tátima devia criar, de obter outros tipos de condições para morrer na casa, de perda de um vida, devia obter formas de tentar fazer o máximo que a catabenha no navio. O Tátima tem que ter um mais rápido. Por seu lado, o Presidente da República, numa publicação, na sua página na rede social, considera lastimável e de muita gravidade a morte da jovem grávida. Não sendo um caso único, o chefe de Estado considera que deve merecer uma atenção particular da parte do Executivo. Jorge Carlos Fonseca afirma que não se pode esperar mais e pede que o governo encontre uma solução urgente para as evacuações. Jorge Carlos Fonseca afirma que não se pode esperar mais